Sabem, é difícil passar prova, enfrentar tentações, calúnias, injustiças, perecer de qualquer maneira em cima dessa terra. Somos carne, somos limitados, não temos a força de um super herói, desses aí que são famosos no cinema, na televisão, nos livros, nas revistas, somos uma pessoa comum, cheia de tantas limitações e de vez em quando, quando a coisa aperta, é comum também em nós, enfrentar um desânimo, uma desesperança, um cansaço nos toma e em nossos pensamentos começam a ressoar algumas ideias, algumas palavras, com o único objetivo de nos levarmos à desistência e, consequentemente, ao fracasso. Por isso, devemos lutar também contra os nossos pensamentos e, se estamos cansados, aceitar aquele convite do nosso Mestre Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei e Ele também nos consolará. Hoje, eu quero dizer para você que insiste em continuar falando que as coisas não vão dar certo, que você não é merecedor de nada dessa vida, que você pare com isso, pare de alimentar o seu adversário, pare de colocar comida com fartura no prato já cheio dele. Ele se alimenta das nossas fraquezas, ele se alimenta dos nossos medos, de nossas desesperanças, de nossas decepções, das profecias que fazemos contra nós próprios, julgando-nos incapazes disso, não é bem assim que as coisas funcionam, não se esqueça de uma coisa que vou falar para você agora, você não é o único, eu não sou o único que passamos provas, a vida na Terra, já nos sinaliza o princípio de dores, muito sofrimento. Quando você for reclamar de alguma coisa, a hora e para trás, lembre-se de algum noticiário que você viu e ouviu. Enquanto você está reclamando de uma coisa que é possivelmente tranquilo para se resolver, lembre-se. Reclamando da sua vida, lembre-se que muitos estão perdendo a sua neste momento, ou pela fome, ou por uma doença, ou por algum desentendimento, onde pessoas tiram a vida uma das outras. Tudo é possível ao que crê, você só precisa crer, a receita não é complexa, a receita é muito simples. Pela fé, você terá vitória. Pela fé, você se aproximará cada vez mais de Deus. Jesus curou o cego, mas foi a fé dele quem o salvou. Jesus curou aquela mulher que tinha aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue por doze anos, mas foi a fé dela quem a salvou. Jesus ressuscitou mortos, mas foi a fé daquele pai, daquela mãe, que fez com que aquela obra fosse realizada. Jesus expulsou os demônios, espíritos terríveis da vida das pessoas, mas foi a fé que fez tudo. Tenha fé, não desista logo agora, falta tão pouco, falta muito pouco, o Senhor está chegando. Lembre-se, coisas ruins também acontecem na vida de pessoas boas. que o ímpio vai prosperando, mas para a sua própria destruição. Não sei te dizer claramente, mas tudo faz parte deste teste, dessa guerra terrena, que se vencida, nos levará aos céus. Coisas boas, muito boas, acontecem na vida de pessoas muito ruins, mas também está escrito na palavra de Deus, que o ímpio vai prosperando, mas para a sua própria destruição, o justo vai sofrendo, mas para a sua salvação. lembre-se disso, coisas ruins estão te acontecendo, não porque você é mau, não porque você não merece coisas boas. faz parte do pacote que vai nos dar a salvação, mas uma coisa eu te digo com certeza, esse mal, essa fase, essa etapa difícil, não prevalecerá por toda a sua vida. Hoje a noite está fria, escura e sombria, aparentemente interminável, mas ela cessará e a alegria virá pela manhã, e para o injusto, para o ímpio que vai colhendo, colhendo coisas boas, através das suas mentiras, através dos seus negócios malfeitos, um dia também terminará para eles, e as suas injustiças não prevalecerão, e eles vão para onde está determinado que os maus irão. Então, não inveje a vida de um ímpio, não fale coisas que Deus não precisa ouvir, Deus sabe de todas as coisas, e na tua justiça, por tua fé, a tua vitória virá. Não desanime, você merece, você consegue, você pode, porque você tem Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus negócios, nos seus filhos, no seu coração e na sua alma, que hoje está humilhada e abatida, mas amanhã será consolada e exaltada. Deus seja louvado, que Deus te abençoe.